Olha, uma das mais tradicionais entidades do mercado alagoano, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas, a ADEMI, completa 40 anos. E para celebrar, foi lançado um evento virtual, o selo comemorativo e mais uma edição do Movimento Imóvel é Mais Negócio. Veja a reportagem de Willem Stavallis. A ADEMI irá completar 40 anos agora em 2021. Para celebrar esta data, a instituição promoveu um evento virtual que foi transmitido pelas redes sociais nesta terça-feira. Outra parte do evento aconteceu de forma semipresencial, aqui na sede da instituição, com a participação de diretores e ex-diretores. O presidente da instituição destaca a relevância deste evento. É uma campanha que nós fizemos no ano passado, foi uma campanha de muito sucesso, onde a gente faz várias atividades online e também uma grande publicidade na mídia espontânea, na mídia offline e na mídia online. Então, é muito importante porque ela dá início a todas as outras atividades que nós temos aqui na ADEMI. Então, dentro desse Imóvel é Mais Negócio, nós temos o Festival ADEMI da Casa Própria, nós temos o Salão do Imóvel, nós temos o Seminário Jurídico. Ou seja, diversas atividades que nós fazemos, ela contempla estar dentro do Salão do Imóvel é Mais Negócio. O Imóvel é Mais Negócio é uma campanha, como eu falei, de muito sucesso e a gente quer, de novo, dar uma mexida no mercado para que a gente continue mostrando, não só o que a gente tem de melhor no mercado imobiliário, todas as construtoras que estão participando da ADEMI são as grandes construtoras do nosso mercado imobiliário, e mostrar aquilo que a gente está fazendo e, ao mesmo tempo, o que tem para a venda. E o selo comemorativo? Pois é, como nós estamos também fazendo os 40 anos, nós teremos o selo comemorativo de 40 anos, nós faremos posteriormente uma festa onde os ex-presidentes da ADEMI, todos aqueles que contribuíram para que a ADEMI chegasse aonde chegou, eles sejam homenageados com uma placa e isso será na presencial. Da Mangabeiras, William Chavares.